Oi, amores! Tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui nesse vídeo pra dar um feedback, como vocês estavam me cobrando, né? Pra contar como eu tô indo na dieta, na low carb, se eu continuo, se eu parei, se eu emagreci mais, se eu engordei. As medidas eu não vou mais tirar, gente, porque eu medi errado a cintura da outra vez. Você fala, ei, a cintura não é isso, a cintura é acima do imbigo. Ou as pessoas falaram que era embaixo, outra pessoa... Então cada um falou uma coisa, mas pelo que eu entendi, a maioria falou que era em cima do umbigo. Então eu tava medindo errado, gente, tava medindo a minha cintura errada. Sorry! Então como eu vou mostrar pra vocês se eu perdi medida na cintura, se da outra vez eu medi errado. Então acho que não vai adiantar muito. Mas eu vou contando pra vocês como tá a dieta, se ainda é dieta, né? O que eu estou fazendo e quantos quilos eu perdi. Porque sim, eu continuei perdendo quilo. Na verdade eu continuo perdendo, emagrecendo e vou contar aqui tudo pra vocês, tá? Pra quem não assistiu os outros vídeos, pra quem não sabe, no finalzinho do mês de janeiro, eu comecei uma dieta que é a low carb, né? Que é você diminuir o valor dos carboidratos na comida e tal. Então eu comecei a low carb, comecei o jejum intermitente também, junto, tudo junto. E comecei também a fazer exercícios em casa de 20 minutinhos. Aqueles hits, sabe, que é de intensidade. Então eu comecei a fazer em casa também. E aí eu juntei esses três e não podia dar resultado melhor. Então, e muitas pessoas também me perguntam, Rê, da onde você tirou esse vídeo de exercício? Rê, como que você pegou instruções pra fazer low carb? Rê, como é que faz o dia intermitente? Nanã, quem tá te acompanhando? E, gente, eu comecei a fazer isso a convite de uma pessoa que ela é uma profissional. Ela é formada em educação física, mas não sei o quê, não sei o quê. Enfim, eu comecei por um método que é um método corpo e forma, que é de uma empresa. E aí eles te ajudam nessa parte porque eles te dão um e-book completo dizendo o que você pode comer, o que você não pode comer, o que você deve evitar. Jujo intermitente, o que é, como fazer, quantas horas você faz, como você começa. Eles mandam também os vídeos da primeira fase, segunda fase, segunda fase, quarta fase, todos os vídeos direitinho pra você acompanhar as séries que você tem que fazer. E eles vão te instruindo, sabe? Então é muito bacana porque qualquer dúvida você pode tirar com eles também. e você não fica assim sozinha, perdida, sabe? É claro que é bom você também ter o acompanhamento de um nutricionista com você e tal. Eu não tive, eu não tenho, não tô me consultando com nenhum nutricionista erradamente, né? Teria que tá. Mas então eu fiquei só com esse profissional mesmo. Tudo que eu tinha dúvida eu perguntava. Ia lá no e-book também. Muitas coisas também você não precisa perguntar porque tudo tem explicadinho no e-book, tudo certinho que eles te mandam. O meu eu recebi via WhatsApp, então tem lá, tipo um livro virtual. É um livro, né, virtual e lá tem tudo que você precisa saber, tudo. E os vídeos também de exercícios que eles mandam. Então eu comecei por esse método, tá, gente? Pelo corpo em forma e foi aí que eu comecei a ver os resultados. Porque você juntando esses três não tem como você não ter resultado, tá? Então nas duas primeiras semanas fazendo os três direitinho, eu consegui perder dois quilos, tá? Na primeira semana. O meu objetivo era perder seis quilos porque eu tava pesando sessenta e nove quilos, já quase nos setenta quilos, já tava ficando desesperada. Então o meu objetivo era perder os seis quilos, sabe? Então na primeira semana eu perdi dois quilos. Nos quarenta dias, quarenta dias, é isso? Trinta. Nos trinta dias, fazendo low carb, jejum e exercício, eu perdi quatro quilos. E nos cinquenta dias eu perdi seis quilos no total. Então, ou seja, eu só tô gravando agora, demorei um pouquinho pra vir gravar pra vocês, mas eu já tinha perdido já os seis quilos. Então, gente, eu consegui perder os meus seis quilos, graças a Deus. Então agora eu só preciso manter e definir minha barriga que eu quero, mas isso aí agora é com exercício, né, específico. A única coisa que eu relaxei um pouco foi com os exercícios, que eu dei uma parada, eu desanimei um pouco, mas eu continuo na low carb e no jejum intermitente. O jejum intermitente também eu não tô fazendo todo dia, todo dia, todo dia certinho, não. Eu faço de vez em quando, mas eu tô conseguindo manter meu peso. Aliás, eu tô emagrecendo, assim, em bem menos quantidade, porque, assim, eu tô mais devagar, mas eu continuo, então eu tenho até que me policiar pra não emagrecer demais. Então eu vou mostrando aí pra vocês, na tela, alguns exemplos do que eu tô comendo, assim, no meu dia a dia, de almoço, janta. Janta, às vezes eu nem janto. Por não ter fome mesmo, então eu como, assim, uma coisinha ou outra, uma fruta na hora de dormir, alguma coisa. Mas arroz e feijão eu ainda não como. Então, é claro, assim, eu como de vez em quando. Quando me dá vontade de comer, eu como, gente. Eu não sou muito radical, assim, nada. Eu só fui, assim, bem radical. Foi na primeira semana, porque eu queria ver rápido o meu resultado. E, mas, tirando isso, eu não sou radical, gente. Sério, em nada. Eu como doce, eu como chocolate, quando eu tenho vontade. É claro que, assim, durante a semana, durante o meu dia a dia, eu tento me segurar ao máximo. Tento, assim, deixar pelo menos pro domingo, sabe? Mas não pra sair devorando tudo de gordo, não. Pra comer uma coisa, assim, ou outra e tal. Mas, se eu tenho vontade, eu vou e como, gente. Chocolate, eu como. Hambúrguer, eu como. Tudo quanto é besteira, eu como. Porque eu acho, assim, que a gente não precisa, é... Viver, assim, sofrendo, viver com vontade de comer as coisas e tal. Eu acho que não precisa ser desse jeito, sabe? Eu acho que tudo tem que ser equilibrado. É aquela coisa do equilíbrio, né? Às vezes, eu como também o arroz integral, né? Mas, eu não gosto muito, pra ser bem sincera. Então, eu como mesmo o arroz normal. Às vezes, né? Quando eu tenho vontade. E é muito engraçado que o nosso paladar, ele vai mudando. Quando você tem aquela atitude, tipo assim, Ah, eu vou tentar, eu vou provar, eu vou ver se é bom. O seu paladar, ele vai meio que se acostumando, sabe? E você passa até a gostar. Um exemplo é a pasta de amendoim. Na primeira vez que eu comi, eu... Ai, meu Deus, que que é isso? Negócio totalmente sem açúcar, meio gorduroso na boca, super diferente. Ai, não gostei. Mas, aí, eu pensava assim, gente. Ou eu como isso, ou eu não como nada. Tipo, eu tô com vontade de comer brigadeiro. Mas, eu não vou comer brigadeiro, porque eu tô no foco, não é mesmo? Então, ou eu como essa pasta de amendoim com alguma coisa, assim, né? Pra fingir que é um doce, sei lá. Ou, então, eu não como nada. Então, eu prefiro comer a pasta de amendoim. E foi assim que eu passei a gostar, gente. Sério, agora eu gosto. E se deixar, eu como quase todo dia. Mas, não é legal, né? Tudo em excesso faz mal. Tudo em excesso faz mal, gente. Tudo, até água. Se você beber água muito, assim, em excesso, vai fazer mal pro teu corpo. Então, a pasta de amendoim é um exemplo, gente. Eu amo comer hoje em dia. Que eu não gostei a primeira vez. Mas, hoje em dia, eu amo comer as coisas, assim, com menos açúcar, suco. Com menos açúcar, sabe? Eu já tô gostando, gente. Sério. Hoje em dia, quando eu bebo algum suco, alguma coisa na casa de alguém, eu já acho que tá doce demais, sabe? Porque eu já me acostumei com pouco açúcar e tal. E é muito engraçado. É muito legal. Eu acho que quem tá querendo aí começar aí nessa vida, quem tá querendo começar no foco, quem tá pensando, vou ou não vou, vai. Vai, começa. Porque senão você nunca vai saber se você consegue ou não, se você, pelo menos, não tentar. E é difícil? É difícil, assim, na primeira semana. Nas primeiras semanas, na verdade. Mas você se acostuma e você até gosta, sabe? Então, gente, eu nunca imaginei que ia estar gostando de comer certos tipos de coisas. De coisas. É muito engraçado. Eu resolvi entrar nessa vida, de fato, por causa da minha barriga, que estava me incomodando. Então, eu não falei. Então, eu tava com 69 quilos e agora eu estou com 63 quilos. Graças a Deus, estou no peso que eu queria. E o que estava me incomodando era a minha barriga. Ela estava bem inchada, ela estava bem grande. E essa é uma coisa que me incomodava muito. Outra coisa que me incomoda é o meu braço. Só que esse aqui é o último a perder. Olha, eu tô ficando um pouco flácida também. Eu tenho que entrar numa musculação, numa academia, né? Porque a gente emagrece, vai ficar novo. Então, a última coisa também que eu perco é o meu braço. Ó, o meu rosto, graças a Deus. Foi o primeiro que eu fui passando a perceber que eu tava emagrecendo. A minha barriga desinchou bastante. Minhas pernas também, que estavam muito grossas aqui. Minha coxa também perdi. A bunda também, a bunda, gente. A primeira perdeu. Eu não sei porque eu não queria perder a bunda não, mas fazer o quê, né? Melhor ficar sem barriga, sem bunda, tá bom. Como eu falei no início do vídeo, eu não vou tirar as medidas aqui. Eu vou mostrar a minha barriga aqui pra vocês, né? Vamos pagar mais um micozinho aqui. Em rede nacional, nacional e internacional também. Que tem pessoas aqui que me seguem de Portugal, de muito longe. Da Holanda, dos estates, mas da onde? Tem várias pessoas aqui de fora. Eu fico muito feliz porque, né, gente? É surreal isso, né? Ter pessoas de fora aqui, de tão, tão longe, que me seguem. É muito legal. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês a minha barriga, como está. Ainda não está definida, ainda não está definida, não. Ainda não estou magrinha, sem barriga, do jeito que eu gostaria. Mas um dia eu vou chegar lá. Mas eu vou mostrar pra vocês assim mesmo. Porque se eu vim aqui pagar aquele micão de mostrar o meu barrigão, por que eu não vou mostrar agora uma barriga um pouco menos inchada, não é mesmo? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. Não vai rir de mim, não, hein? Ah, sentada mesmo. Sentada não, ajoelhada. Ó, minha barriga é relaxada, tá, gente? Ainda tem um buchinho aqui. Ó, de lado. Ó, ainda tem gordura. Mais em vista do que estava. Estava terrível, né, gente? Ó, meus culotes ainda estão um pouco grandes. Sempre foi, meu culote sempre foi um pouco maior. E é assim do jeito que tá, viu? Tá bem melhor, né? Em vista do que tava, com certeza tá bem melhor. É o que muitas pessoas falam. Eu fico assim, gente, como é que pode? Quando a pessoa fala que, tipo, a low carb, ela não é mais uma dieta, mas sim um estilo de vida pra ela. Então, é o que tá acontecendo assim comigo. Só que eu acho que eu não sigo, assim, 100% a low carb, sabe? Porque, como eu falei, eu não sou nada radical quando eu quero comer, eu como. Então, eu não vou dizer que agora, ah, virou um estilo de vida, porque eu acho que não. Porque eu não sigo 100%, sabe? Mas eu evito o máximo, o máximo. Ainda mais assim, durante a semana, segunda, três, quatro, quinta, sexta. Eu evito o máximo comer tudo que tem, assim, muito carboidrato e tal. Porque eu acredito que isso não seja só bom pra perder gordura e tal, pra emagrecer, mas sim pra nossa saúde, pro nosso corpo. Então, eu gostei muito, muito de ter conhecido a low carb, de ter sido convidada pela Corpo e Forma. Muito obrigada, professor William, se estiver aí me assistindo. Realmente foi uma coisa que eu tava procurando, foi uma coisa que se adequou, assim, à minha vida. E que mudou a minha vida, os meus hábitos, né? Que eram péssimos, gente, minha alimentação era péssima. Quem segue aqui sabe como era, então me ajudou bastante. E é isso, amor, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pode deixar aqui embaixo, tá? Ah, vou deixar o link do Corpo e Forma, do método Corpo e Forma, pra você conhecer, se você quiser. Lá tem vários vídeos de pessoas que fizeram, de antes e depois de pessoas que fizeram o método, tá? O primeiro link aqui embaixo, na descrição do vídeo, vai ser do método Corpo e Forma, tá? E lá você pode conhecer mais, ver como é, como funciona. Tá bom? E é isso, qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários pra mim que eu respondo, tá bom? Super beijo e até...